Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série do Monster Hunter Rise Galera, estou aqui novamente, minha poruja chegando aí, no topo de Kamura Village, né? Eu estou com o set completo do Lagombe e estou também com a Galance do Lagombe O nome dela em inglês é Lagomberator, vamos ver aqui como é que ela está em português É a Lagombeinerador, Lagombeinerador 1 E o set completo do Lagombe, nesse set pessoal, eu tenho essas habilidades aqui Eu tenho 3 pontos de olho crítico, 1 ponto de ataque de gelo, 1 ponto de constituição, 1 ponto de deslizamento de afinidade Eu estava tentando... e eu tenho o corredor de parede O problema é que o corredor de parede está em outro equipamento que eu coloquei, né? Que no caso aqui... opa, peraí, peraí Que no caso aqui seria o talismã de novato, né? Porque ele tem olho crítico e corredor de parede Eu também estou com o petalar, o demônio petalar que aumenta o meu ataque Esse petalar eu ganhei depois que eu finalizei essa quest que a gente vai fazer agora Deixa eu... vamos descer ali e pegar ela e eu vou explicando pra vocês o que aconteceu, né? Os problemas de edições, né? Sempre acontecem Na verdade, deixa eu só cancelar o que os NPCs tem pra falar Porque eles passam algumas quests e dependendo da quest, o que a gente faz na caçada já resolve também, né? Beleza Acho que não tem mais ninguém pra falar comigo Tem bastante gente Tá, peraí, vamos falar com o pessoal da vila primeiro Porque às vezes eles liberam coisas que quando a gente faz na caçada A gente fazendo a caçada mesmo já libera Ah, ele liberou novas habilidades aí, ó Isso é muito interessante Até porque tem uma habilidade da Ganlance que eu acho muito bacana Ele muda alguns golpes ali, iniciais das suas armas, pessoal Agora a gente vai ter uma outra opção no baú E eu posso alternar entre uma habilidade e outra Eu vou alternar e vou mostrar pra vocês como é a segunda habilidade da Ganlance Aliás, é... eu prefiro mais ela do que a normal, né? Ó, nós temos aqui agora... é o tutorial, deixa que eu explico Nós temos aqui, ó, alternar, habilidade e alter... alt, né? Eu tenho um cortador de granizo, que é o especial que eu solto Que o meu Hunter sobe lá em cima, desce com tudo E dá pra me explodir as cápsulas, né? Eu vou colocar o espeto Porém, eu vou colocar essa daqui Que eu acho que pra essa caçada é mais interessante Tá? Mais pra frente e depois eu até mostro pra vocês como é que é a outra habilidade Ah, tem mais gente que não fala ali Vamos comer primeiro? E aí eu falo com ela e a gente parte pra caça A gente vai caçar o Maquinossom Eu já tinha feito essa caçada Porém, depois que eu finalizei a caçada Eu percebi que eu não tinha gravado o vídeo, né? Que eu gravo separadamente o vídeo e o áudio Né? E como o meu mouse tá dando duplo clique Eu cometi o erro novamente, né? Pera aí É... Vou só cancelar aqui E vamos partir aqui Última fala Ah, liberou ali, ó O que eu tinha falado pra vocês no primeiro episódio Agora tá liberado pra eu poder mandar os amigos, né? Pra fazer caçadas ali Eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente pra recrutar uns amigos ainda Eu vou deixar isso pra uma próxima oportunidade, né? É só cancelar aqui tudo Aqui o Yuri vai agradecer por eu ter salvado os amigos dele, né? E é justamente nessa quest que a gente vai fazer agora Infelizmente eu perdi ela, né, pessoal? Então vamos lá Já estamos em 4 minutos de quest Mas eu acho que a quest vai ser uma quest bem tranquila Então não tem porquê a gente ter tanta pressa assim, né? Não tem mais ninguém pra falar Tem Meu Deus do céu Não paro de falar Ah, tá É verdade Aqui tem a... A Rondine, né? Finalmente chegou o barco Ela vai querer que eu envie Ela me passa uma quest ali pra eu poder fazer um upgrade, né? Vamos lá No meu quarto O meu zelador aqui, que é esse gato Ele... Alguns serviços que eu faço Ele também... Ele... Ele também consegue me passar as informações desses serviços, né? Como eu liberei alguns serviços lá na área dos amigos Ele também... Ativa ali pra... Pra poder... Se eu quiser eu posso fazer do meu quarto, né? Essas coisas Então vamos lá Missão de aldeia A gente liberou aqui as 3, né? Tem vários monstros Porém eu vou nessa daqui, né? Vamos lá aqui no som Ele tá concluído Porém... Eu tenho que trazer pra vocês, né? Ele faz parte da história do jogo Tá, já comi Já tá tudo certo Deixa eu ver aqui Não, eu acho que eu preciso organizar os itens, né? Tá certo agora Vambora, pessoal Bom, eu vou editar esse vídeo E vou colocar aqui pra vocês a apresentação do Akinosom, né? Porque agora não vai aparecer ela Então vamos lá, galera Deixar vocês aí com a apresentação Bom dia no chikurin O doro o doro to Vanga sa no doki no O ba ge dori O doro o doro... E aí, galera, esse daí foi o Akinosom, né? Eu tive que editar pra colocar o vídeo aí, mas vambora. A caçada é a mesma, né? A única coisa que muda é que eu não consigo trazer novamente os pontos da história, então eu tenho que explicar pra vocês, né? Esse Akinosom, ele tava atormentando aqui nos lugares. E aí o Iori, né? O nosso querido que cuida dos amigos, né? Ele mandou, ele mandou não. Os amigos dele, no caso o Pallico e o Palamute, saíram pra ir atrás do Akinosom, né? E aí ele, preocupado, ele pediu a minha ajuda, né? Vamos pegar esse buffzinho aqui também. Vou pegar o osso agora não. Vamos atrás do Akinosom. Ele tá logo ali em cima, ó. Vamos chegar batendo nele. Tá aí o Implumado. Podia ter defendido, né? Vamos lá. Consegui grudar. Olha lá, explodiu na cabeça. Espera aí. Tá, essa daí ele me pegou. Ah, eu queria muito acertar na cabeça dele, mano. Tá mais esperto agora esse Akinosom. Um pouquinho mais esperto do que eu enfrentei ele na primeira vez, né? Essa é uma coisa bacana de Munternata, né, pessoal? Vocês não... Consegui grudar? Grudou na asa. Onde é que é? Ah! 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 Você não fez isso, mano. Ele saiu atrás do Funks ali, ó. Ah, droga! Perigo! Ué, ele não soltou o segundo! Agora tá muito perigoso isso aqui, hein? Vai! Mano, ele tá muito esperto. Ele tá se movendo demais. É, pegou vento em mim. Tá esperando eu fazer alguma coisa. Isso que é muito bacana de Monster Hunter, né? Você caça o monstro uma vez, ele tá de uma forma. Porém, se você volta pra caçar ele de novo, ele tá de uma forma diferente. Você encontra o monstro diferente. E é exatamente o que tá acontecendo aqui agora, né? Eu caçei ele uma vez, ele tava um pouco mais tranquilo do que ele tá agora. Mas vamos lá. Ele vai bater ali no Arzuros, né? E vai deixar aberto ali pra gente poder montar no Arzuros. Olha lá, ó. Já pega aqui pelas costas, já bate no Arzuros. Vamos lá. Vamos usar o Arzuros agora pra bater um pouquinho no Aquino Stone, né? Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Ele tá cancelando os ataques do Arzuros. É, o Arzuros tá tomando uma surra aqui, hein? Vamos ver se eu consigo. Agora eu peguei. Vou botar mais. Aí o que a gente faz? A gente joga um contra o outro. E conforme a gente joga, o Aquino Stone já fica pronto pra gente montar, né? E aí eu vou só pegar e vou jogar ele na parede. Pra poder dar mais dano. Pega aqui, joga aqui, joga aqui. E uma terceira. Beleza. Já demos um belo dano no Aquino Stone. Olha o Arzuros querendo participar. Beleza. Ah, você não fez isso, né, mano? Ele virou pra um lado e bateu pro outro. Foi muito troll agora. Toma aí. Vamos se aproximar com esse golpe? Eu não sei se ele vai deixar... Opa! Gruta, gruta, gruta! Beleza. Estuna, estuna. Tá, não estunou, mas... Já é um último. Grudamos mais um. Beleza, vamos passar pra cá? Olha. Olha. Tá esperto esse bicho. Tá bem mais esperto. Muita calma nessa hora. Tá aí, galera, finalizado. Tá aí, galera, finalizado. Tá aí, galera, finalizado. É um pouquinho mais complicado do que eu imaginei, né? Mas não tem problema, não. É, ele tomei bastante dano. Eu não sei se a fraqueza do Akinosong é gelo, mas me parece ser. Até porque, como o elemento dele é fogo, a fraqueza dele pode ser gelo ou água, né? Então ele deve ter uma certa fraqueza aí, né? Talvez não grande, não muito grande, mas talvez ele tenha uma certa fraqueza a gelo. Vou aproveitar e pegar tudo aqui. Até que foi uma caçada rápida, né? Ele é um bicho bem divertido de caçar. Eu gostei bastante de caçar ele. E esse especial que eu tenho aqui, ó. Foi o que a gente habilitou agora. Eu posso fazer várias misturas com ele aqui, ó. Eu vou exatamente pra onde grudou o inseto e de lá eu posso escolher o lado que eu quiser atacar. Ele é muito bom. Tá aí. Estãozinho. Isso aí, galera. Finalizamos o Akinosong. A história por tais dessa quest vocês já sabem, né? Foi a que eu contei no começo dessa quest, né? Eu acredito que não vou ter mais esses problemas de falha de gravar. Até porque eu troquei o mouse que estava com problema, né? Depois de dois vídeos ele falhando gravar, eu aperto pra gravar e ele clica duas vezes. E aí ele coloca pra gravar e coloca pra parar. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Na próxima a gente já... Provavelmente vocês já viram ali o monstro que a gente vai caçar na próxima. E eu vou estar com o set do Akinosong, né? E provavelmente com alguma arma dele também. Deixa eu mandar aqui um salve pra vocês. Até o cachorro faz. Olha lá. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da caçada. Nos vemos no próximo episódio. Falou! Fui!